A Bela e a Fera Este é um lugar onde a riqueza e o poder governam. Este é o mundo dela. Um mundo diferente do meu. Seu nome? Catherine. No momento em que a vi, ela cativou meu coração com sua beleza, seu calor. E sua coragem. Então soube, como sei agora, que ela mudaria minha vida para sempre. Ele vem de lugares secretos, muito abaixo das ruas da cidade. Escondendo o rosto de estranhos, a salvo do ódio das pessoas. Ele me levou até lá para salvar minha vida. E agora, para onde quer que eu vá, ele está comigo em espírito. Pois estamos unidos por algo mais forte que amor ou amizade. E apesar de não podermos ficar juntos, jamais iremos nos separar. Deus abençoe o bebê. O que está acontecendo comigo? Estou na rua, continuo andando. Distribuição World Vision. Como se não estivesse... Versão brasileira. Estou ouvindo. Qual é o seu nome? Lena. Lena. Você está sozinha agora? Eu sempre estou sozinha. Olha, esquece tudo. Não importa mesmo. Importa sim. Não. Você está enganada. Eu só quero que tudo isso acabe. Pense, Lena. Deve haver um lugar que você possa ir. Alguém com quem possa conversar. Um amigo. Oh, meu Deus. Estou com medo. Meu turno acaba dentro de 15 minutos. Pode me encontrar para uma xícara de café? O que você acha? Eu não sei. De onde você está ligando? Brother. Com a décima segunda. Podemos apenas conversar se quiser. Só isso. Tudo bem? Tá. Tudo bem. Ótimo. Conheça uma lanchonete a dois quarteirões de onde você está. Estou feliz que tenha vindo. Você paga a sopa, tá? Claro. Por que não? Eu sei que é difícil. A gente se abrir com um estranho. Eu também acho isso muito difícil. Mas você parecia... Eu também não tenho bem certeza por que estou aqui. Ou o que posso fazer. Você pode me dizer em que está pensando. Ou podemos apenas ficar sentadas. Não me diz o seu nome. Catherine. Eu fiz o que tinha que ser feito. Você não sabe mesmo quem é o pai? Não. Ah, tudo bem. Então, por que eu me sinto tão mal? Lena. Ele vai... Ele vai crescer e ser como eu. E quando eu penso nisso... E quando eu penso nisso... O seu bebê... Vai ser o que ele quiser. E não o que você é. Se não acreditar nisso, então ninguém irá acreditar. Eu não estou dizendo que é fácil. Porque não é. Mas claro que é possível. Não me diga isso. Por que você não sabe. As coisas não mudam. Não nas ruas. Você... Olha para dentro das casas. E... Pode ver como é do lado de dentro. Você vê as luzes. As árvores de Natal. Pessoas... Conversando e rindo. E... Você tem um sentimento frio... Do lado de fora... De que você nunca... Nunca estará dentro. Havia alguma coisa na voz dela. Eu não sei. Um pedido. Para ser parte de alguma coisa. Ter seu lugar. Na verdade, ela é apenas uma garota. Sozinha em uma cidade perigosa. E é Natal. Tantas pessoas entravam em sua vida, Catherine. Esta garota deve ter ela tocado. Ela está morrendo, Vincent. A rua está matando. E ela está lutando para manter o espírito. Ela está carregando um bebê. Ela me disse que prefere ver o bebê morrer. Atraver outra vida a este mundo. Como pode? Este mundo não oferecer mais nada a ela. Eu falei com dezenas de assistentes sociais em dezenas de abrigos, mas eu não creio. Eu sei... que ela não vai responder. Ela não tem mais forças. Ou esperança. Então, ela perdeu o caminho. Tenho medo de pensar no que pode acontecer a ela, Vincent. Se a deixou sozinha. Ela estará tão distante dela mesma. Eu quebrei todas as regras, encontrando-me com ela. Então, talvez o pai também possa quebrar algumas regras. Você era prostituta? Não havia mais nada para fazer? O que a Catherine lhe contou sobre onde vivemos? Ela me disse que é um lugar secreto. Onde as pessoas vivem juntas e cuidam umas das outras. Eu pensei que ela estivesse mentindo. Não. Não estava mentindo. Nós fizemos uma vida juntos aqui embaixo. Nós construímos um lar. E tentamos cuidar uns dos outros. Mas cada um de nós também é responsável por manter este lugar a salvo daqueles que não iriam compreender. Posso guardar um segredo? Aconteça o que acontecer? Aconteça o que acontecer. Bom. Agora eu vou lhe fazer uma pergunta difícil. Normalmente, há um processo pelo qual as pessoas vêm viver conosco. É um processo lento e gradual. Nossos amigos de cima, como a Catherine, agem como nossos olhos e ouvidos, julgando necessidade e confiabilidade. Às vezes, como em seu caso, somos forçados a fazer exceções. Mas ainda assim, devemos nos perguntar por que devemos arriscar tudo o que trabalhamos tanto para criar. Por que confiar em você? Está tudo bem. Diga apenas o que está sentindo. Eu sinto que vocês não têm motivo para confiar em mim. E eu deveria poupar-lhes o trabalho e dar-lhes o fora daqui. Mas eu não posso. Eu tenho que pensar em outra pessoa de agora em diante. E não é justo que esta criança tenha que sofrer só porque teve o azar de nascer de mim ao invés de uma outra pessoa. Se derem a chance de uma vida melhor para o meu bebê, então não vou contar nada. não tenha medo. Falou com o coração. Quero dar-lhe as boas-vindas. Quero dar-lhe as boas-vindas. Boa sorte, Lena. Venha. Virei visitá-la em breve. Que som é esse? É como nos comunicamos uns com os outros batendo nos canos. Sério, é verdade? Sim, é verdade. Calma, filho. Não se preocupe. Sente-se. Respire. Respire fundo. Respire para dentro da dor. Foi um alarme falso. E o resto está em ordem. O coração do seu bebê está forte e regular. Eu vou levá-la para o seu quarto. É pertinho do meu. Então estarei bem perto quando chegar a hora. E não se preocupe. Eu já trouxe uma centena de bebês ao mundo. Pai, pai! Veja o que eu fiz para o Vincent. É lindo. O que é isso? Um porta-caneta. É claro. O que mais seria? Por acaso, é exatamente o que ele precisa. Eu vou dar a ele agora mesmo. Ah, Samantha. Esta é a Helena. Ela é uma nova amiga. Oi, tchau. Quem é o Vincent? Ele é um de nós. Agora vá descansar, minha filha. Eu vou dar a ele agora. Eu vou dar a ele agora. Por favor, pai. Você prometeu. Conte como o Vincent foi encontrado. Não estão cansados dela? Não, não. Porque não. Ela está, pai. Muito bem. Era 12 de janeiro. O dia mais frio do ano. Foi você que encontrou, não foi, pai? Perto do hospital de St. Vincent. Não exatamente, Samantha. Não. Ele foi encontrado e depois trazido para mim. Ele estava embrulhado em trapos, como um presente. E a princípio, ninguém o queria, devido a sua aparência. Joguem-no fora, disseram. Ele não é problema nosso. Nós não o queremos. Deixem ele para as pessoas de cima. Sim, Vincent era diferente. E as pessoas têm muito medo do que não conhecem. Mas logo, logo depois disso, as pessoas, muitas delas, seus pais e avós, aceitaram Vincent e aprenderam a amar as mesmas diferenças que a princípio as deixaram com tanto medo. Você não falou uma parte sobre ele estar doente. Desculpe, Samantha. Você tem razão quanto a isso. Quando Vincent veio para nós, ele estava muito magro e muito fraco. E ele chorou por três dias seguidos. Sim, ele chorou durante três dias seguidos. E ninguém pensou que ele fosse sobreviver. Mas você sabia, não sabia, pai? Sim. Eu senti uma força nele. Mas então veio uma era de terrível escuridão para o nosso mundo. Uma era que jamais devemos nos esquecer. E então, eu trouxe um amigo. Eu sou um homem em quem depositei muito... É a vez do pai de estação, eu acho que eu não vou responder. E você deveria estar na cama, vem. Está preocupada com o parto? Só gostaria que tivesse passado. É o que todos dizem. É? É. Boa noite, querida. Boa noite. Mary. Posso fazer uma pergunta? Claro. Eu ouvi o pai falando com as crianças sobre o Vicente. E o que ouviu? Não muito. Apenas que ele é diferente dos outros. Vicente é muito especial para nós. Vamos, levante um pouco. De certa maneira, é o destino dele. A vida dele que uniu a todos nós. Ele nos protege e nós o protegemos. Eu vou conhecê-lo um dia. Vai, Gwyneth. Agora, durma. Você é o Vicente? Sim. Mary disse que essa é a melhor água. Quer um pouco? Não. Obrigado. Não se virem. O que foi? Você não compreenderia. Eu ouvi falar sobre você. Mas é como se não existisse. Você nunca está por perto. Há motivos para isso. Que motivos? Eu não quero deixá-la com medo. Eu quero vê-la. Não tenho medo. Não estou com medo. Eu não quero se sentir sozinha, Lerna. Estou tentando não me sentir mais assim. Ótimo. É difícil. Estou acostumada com isso. Mas eu jamais... teria sonhado... que havia um lugar como este. Ou alguém como você. Às vezes, se liberar sua mente... aceitará coisas que pensaria ser impossíveis. É. Eu sou muito boa em liberar a mente. E onde isso a levou? Promete que não vai rir. As montanhas. Todo dia, eu costumava passar em frente... a uma agência de viagens... e aí tinha um pôster que eu podia ver pelas janelas. Montanhas verdes e altas. É para onde eu costumava ir. Às vezes, você não sente que sua vida toda poderia ser diferente? Ela pode ser. Ela pode ser. Vincente, você já esteve nas montanhas? Não. Nem eu. Ai, meu Deus. Como você está se sentindo? Como se pode se explodir? As costas estão doendo. Me matando. Vincent, venha até aqui, por favor. Agora eu quero que você se abaixe um pouco. Agora eu quero que você coloque os braços em volta do pescoço do Vincent. Vamos, está tudo bem. Isso vai ajudar a tirar a pressão de sua espinha. Agora, Vincent, eu quero que ela levante do chão bem devagar. Como que é isso? O que está se sentindo? Muito bem. Melhor. Pode abaixá-la agora, sim. Se doer, você pode gritar. Se puder, tente não levantar as pernas ainda. Isso mesmo. Deixe as retas. Ora, você está indo muito bem. Lembre-se, inspire quando sentir os músculos contraírem. E expire quando relaxarem. Muito bem. Inspire com a contração. Você está bem perto agora. Não vai demorar muito. Coragem. Estou tentando. Não empurra, não empurra, não empurra, não empurra. Respiração, cansa. Isso, muito bem. Deixe o bebê fazer o trabalho. Vá em frente. Grite se quiser. Isso ajuda. Isso vai não ser relacionado. Ela está na hora agora, Lena. Empurra-se. Sexta, mãe está na hora agora. Rinda a hora. Não chore. Está tudo bem. É uma menina. Uma menina? Sim, uma filha. Eu quase esqueci o quanto dói. Mas eu vou dizer uma coisa. Dói. Mas quando eu olho para ela, eu esqueço. Ela é linda. Quer dizer, ontem ela nem estava aqui. E agora, de repente, é uma nova vida. Você tem muito de que se orgulhar. Tem muita sorte. Acho que merecia um pouco de sorte, não é? Você merece, Lena. E ninguém pode tirá-la de você. Eu não... Pensei que fosse possível. Tanta coisa aconteceu tão rápido. Sabe, é incrível, Catherine. Como eu preenchi uma parte de mim que eu nem sabia que existia. Oi. Eu ainda não sei. Estava pensando em Imogen. Pai, por favor. Imogen. O que há de errado com Imogen? Para começar, é difícil de pronunciar. Era bom o bastante para Shakespeare. Mas é assim Shakespeare, então por que não Julieta ou Maria? O que está acontecendo? Estamos discutindo possíveis nomes para esta criança. Depois do nascimento de uma criança na comunidade, damos as boas-vindas a ela com uma cerimônia de nome. Vocês não acham que Lena deveria opinar sobre isso? Mas é claro... Sem dúvida. Estávamos apenas... trocando ideias. Entendo. Aqui, Vincent. Tudo bem. Segure-se. Aqui, Vincent. Aqui, Vincent. Nosso tempo juntos é tão curto. Diga-me uma coisa, Vincent. Antes de eu ir embora... O que quer que eu diga? Diga-me o que sentiu... ao segurar o bebê em seus braços. Diga-me. Não há palavras. Oi, Vincent. Ah, Henry. Lord Byron. Já terminou de ler? Não. Ainda não. Mas estou gostando. Principalmente as cartas. Então fique com o livro, Lena. Obrigada. Vincent. Quando nos conhecemos... você se lembra que... conversamos sobre... nos sentirmos solitários? Eu me lembro. Bom... Eu estava pensando... que não precisa ser assim. Não mais. todas... essas coisas... ficam... voltando na minha cabeça. Tudo o que conversamos. Coisas... que eu nunca falei com ninguém antes. E fico... pensando... quando o bebê nasceu... você estava lá... perto de mim. perto dela. Deixe-me amá-lo, Vincent. Ah... Lena. Posso sentir seu coração. Posso sentir seu coração. Eu sempre guardarei comigo... o momento em que nos conhecemos. Como você me viu... como você me aceitou. você fez o mesmo por mim. Eu sei. Mas o que você me pede agora... é impossível. Por quê? Porque... meu coração... está destinado à outra. por quê? Sim. Você a ama? Da maneira que sou. Da maneira... que poderei vir a ser. Mas ela não está aqui. Por que ela não está com você? Ela está onde precisa estar. eu não posso esperar. Mas se ela não está aqui... como ela pode amar você? Lena. Você não compreende. O amor dela... abriu um mundo para mim. O quê? Você acha que fez por mim? que fez por mim? Você não vê? Eu nunca... amei outra pessoa antes. Ela claramente trocou os sentimentos... e os projetou em você. É mais do que isso, pai. Existe algo verdadeiro entre nós. Então acredita que o amor dela para você é real? É o que Lena acredita. Negar isso seria injusto. Talvez Catherine pudesse falar com ela... ajudá-la a entender. Pai... Agora não, ainda não. Lena ainda é tão frágil. Vincent, você tem que ser muito cuidadoso. Permita que o tempo passe entre você e Lena... e espere que enquanto isso ela... ganhe alguma... perspectiva. Em toda a vida. Ela só conheceu a rejeição. E agora... quando ela chegou tão longe... você não pode encorajá-la, Vincent. Eu sei. Lena não estará sozinha nessa. Eu lhe prometo. Vou conversar com Mary... e eu mesmo... irei ajudar Lena. Pare. Quando Lena veio até mim... houve um momento... uma... fração... além do pensamento. Quando eu senti como seria... ter a possibilidade de uma outra pessoa. Mas foi apenas um momento. desculpa. Não chora. Dorme um pouquinho. Você não sabia que eu nunca tive uma mãe pra cantar pra mim? Mas não se preocupe. Isso nunca vai acontecer com você. Você não vai ser nem um pouquinho como eu. Você vai ter uma vida diferente. verdade. Você vai ter uma família de verdade. E eles nunca... nunca farão nada que você não queira. Exceto ensinar-lhe coisas que precisará. E cuidar de você quando precisar de cuidado. Então não se preocupe. É... Eu não queria acordá-lo. Eu não consegui dormir. Por favor. Lena, cubra-se. Lena. Não tenha medo. Eu quero ficar com você esta noite. Por favor, Vincent. Pela primeira vez, significa algo para mim. Não me mande embora, por favor. Lena, você deve ir. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ela se foi. Fugiu na noite. O bebê. Ela deixou o bebê para trás. Barry cuida dela agora. Você não poderia ter feito nada, Vincent. Lena não estava pronta. Foi culpa minha não ver isso. Não, Katherine. Fui eu que não vi ou não quis ver. E ela iria embora? E ela iria se apaixonar. Ela estava tão vulnerável e com tanto medo. Ainda assim, vi uma parte de mim nela. E pensei que se pudesse alcançá-la, ela iria aceitar minha amizade. A necessidade dela era enorme. Talvez eu devesse tê-la procurado antes. Entendo por que não me procurou. Não havia um meio gentil... de recusar o amor dela. Sinto muito, Vincent. Lamento pelo que aconteceu. Temo pelo que está acontecendo com Lena. Eu sei. Vou tentar encontrá-la. E aí, já arrumou tudo? Não é? Não é? Quem será essa? Não conheço. Caramba no pedaço. Feliz Natal. Estou procurando uma garota. 20 anos. Loira. O nome dela é Lena. O que ela faz, eu faço melhor. Tenho certeza que faz. Mas é ela que estou procurando. Qual o nome dela? Lena. Alguém conhece uma Lena aqui? Não teve sorte, dona. Por que está procurando, afinal? Ela está com problema. Quem não está? Tente morrer na caixa d'água. 989 da avenida C. Tente morrer na caixa d'água. Olá. Maurice? Maurice? Algumas pessoas me chamam de Maurice. Se incomoda de abaixar a lanterna? Não se você não se incomodar em abaixar a bolsa. Estou procurando uma garota. A Lena, certo? As notícias correm rápido nas ruas. Mais rápido que a luz. Velocidade da rua. Então, você sabe onde ela está? Sou um agente de informação. Isso quer dizer sim? Quer dizer que preciso da minha comissão. 25 dólares? Dona, não perco meu tempo com esse tipo de trocado. Então, eu fico lhe devendo. O que você acha? Que eu tenho uma financiadora? Não pense que vou esquecer a dívida. 1157, rua 39. Apartamento 202. O que é que você quer? Eu vim ver como você está. Nada o que disser vai me fazer voltar para lá. Você é sua própria pessoa, Lena. Eu não posso forçá-la. Mas sua filha está lá embaixo. Ela pertence àquele lugar. Você também. Eu odeio aquilo. Não me importa. Não é mais um lugar de verdade para mim. E isso é real? Isso é o que eu sei fazer. Eu faço qualquer coisa. Qualquer coisa que eu quiser, eu faço. E você se sente bem com isso agora? Muito bem. E isso a mantém viva? É, me mantém viva. Há uma semana disse que isso a estava matando. Isso foi antes. As coisas mudam. Que coisas? Coisas. Como sua voz? Você nem parece a mesma. Você não vê o que está fazendo? Tentando o rosto. Colocando esse tipo de roupa. Você está se transformando em outra pessoa. Não me venha com essa, tá? Está me matando vê-la assim. Eu não posso... Lembra do que você me disse naquela primeira noite? Sobre ficar do lado de fora. Aquele sentimento frio. Bem, você pode se esconder lá se quiser, mas você tem um lugar do lado de dentro agora. Com amigos. Pessoas que se importam com você. A escolha é sua. Se quiser que eu vá embora, é só dizer. Saia. Se um dia quiser conversar... Estarei. Por favor. Não saia. Não saia. É o Vincent? Eu o amo. Eu sei. Eu também. Eu sei. Eu. Eu tenho Welt, não sei. Nós são mais conhecidos. A CIDADE NO BRASIL Seja bem-vinda, Helena. Obrigada. A CIDADE NO BRASIL Tem-se dito que a criança é o significado desta vida. Hoje, comemoramos a criança. Esta nova vida que foi trazida ao nosso mundo. Saudamos esta criança com amor. Para que ela possa amar. Saudamos esta criança com presentes. Para que ela possa aprender a generosidade. E saudamos esta criança com nome. Segundo o qual, acredito, Lena tenha decidido. A CIDADE NO BRASIL O nome dela é Catherine. Não está na hora dos presentes, pai? Sim, Samantha, está na hora. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL